As boletas de atalho de quantidade que vemos na boleta Scalper agora estão disponíveis no SuperDom e no PriceTrader. Para quem não sabe, esses botões são quantidades pré-programadas por ativo, para agilizar no momento da operação. Você pode programar 3 botões por ativo, indo em opções e em seguida em roteamento. Ali, você verá um menu para configurar esses botões. Já imaginou a possibilidade de quando o alarme for disparado, a plataforma se comunicar com você? Nós fizemos isso. Agora o ProfitChart vai falar. Nós inovamos mais uma vez adicionando um sistema de voz dentro da plataforma. Você pode habilitar essa função em qualquer alarme. Quando for configurá-lo, ao selecionar o som, escolha a opção Narrar Alarme. Faz um teste e veja como é diferente. Música 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 Música